A Espada Mágica Há muitos e muitos séculos, no tempo dos cavaleiros de brilhantes armaduras, havia um jovem comum que tinha muito medo de testar suas habilidades com armas no torneio que sempre acontecia no seu vilarejo. Certo dia, seus amigos pregaram a peça e deram a ele, de presente, uma espada dizendo que tinha um poder mágico ancestral e que o homem que a carregasse jamais seria derrotado em combate. E para a surpresa desses amigos, o jovem participou do torneio e usou sua espada e ganhou todos os combates. Ninguém jamais havia visto tanta destreza e ousadia com a espada. A cada torneio, uma vitória, e a notícia logo se espalhou por todo o reino, e então se tornou o primeiro cavaleiro do reino. Mas os amigos, aqueles que tinham presenteado com a espada e dito que ela era especial, achando que não faria mal algum, revelaram a brincadeira, admitindo que um instrumento não tinha nada de mágico e que era apenas uma espada comum. Na mesma hora, o jovem foi dominado pelo terror, pelo medo. No torneio, as pernas tremeram, a respiração ficou mais curta, e seus dedos, suas mãos perderam a força. Ele agora era incapaz de carregar sua espada, não acreditava mais na espada, pois já não acreditava mais em si mesmo e nunca mais competiu. Será que precisamos mesmo acreditar em espadas ou elementos mágicos em nossas vidas? O que nos diz essa história? Ela fala sobre não acreditarmos em nosso valor e em nosso potencial. Fala de pessoas que só acreditam em si mesmas ou no seu potencial quando o elogio vem de fora, vem do outro. É como se houvesse uma necessidade constante de validação externa. Quando eu não tiver um feedback, um retorno à opinião do outro, eu me sinto meio perdido. É como se eu precisasse que o outro, as outras pessoas, colega, família, amigos, diga qual é o meu valor para eu acreditar. Quando nós temos consciência de quem somos, não sofremos, nem nos abalamos quando recebemos críticas ou elogio. Aqui na história, o elemento mágico é a espada, mas na nossa vida real, muitos ficam na dependência do retorno, da palavra do outro para agir ou para tomar alguma decisão. Acredite mais em si mesmo, em si mesma. O poder divino de Deus está aí, dentro de você. Você é uma pessoa de valor. Eu sou Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!